Salve, salve, nação brasileira! E aí, galera? Leandro Lima na área. E você, lembra daquele jogo de pedrinhas, conhecido também como Cinco e Marias, Bolly, Bolly, tem vários nomes espalhados pelo nosso país? Você lembra como é que joga, as fases? Então, hoje, pra você que lembra, vamos relembrar junto. Pra galerinha que não lembra, que não conhece o jogo, nós vamos também aprender juntos, beleza? Se é alguma das fases que eu não citei aqui no vídeo e você lembra, já deixa aí embaixo nos comentários. Não se esqueça de descer ali embaixo também, se inscrever no canal, ativar o sininho e clicar em gostei, beleza? Então vamos para o jogo! Antes de iniciar, canal oponente, pega as pedrinhas e eles jogam assim. Quem permanecer com mais pedrinhas sobre a costa das mãos é que inicia o jogo. Então, pra iniciar o jogo, os oponentes vão ver quem que vai iniciar as fases. Então, quem permanecer com mais, inicia, portanto, jogando. Enquanto isso, você vai ali nos comentários e já vai deixando aí qual a próxima brincadeira antiga que você quer que a gente comente aqui e mostre como é que funciona. Então vamos lá! Primeira fase, você joga e pega um por um. Se ficar combinados entre os jogadores que é o mole, o duro, o que pode mexer, o que não pode mexer, então, nesse caso aqui, vamos jogar o que pode, que não precisa. No entanto, se mexer a pedra do lado, não perde a vez. O que errar na fase, então, portanto, passa pro outro. Então, é um jogo que tem que ter no mínimo duas pessoas, mas pode jogar várias pessoas. Então, se errou na fase, ele passa pro próximo, certo? Vamos lá! Primeira fase, você tem que pegar uma por uma. Nesse caso aqui, eu já teria que passar pro próximo, já que eu não tinha pegado a primeira ali. Aí você vai pegar uma por uma. Próxima fase, você escolhe a pedrinha e aí você tem que pegar de duas em duas, desta forma. A terceira fase, você joga, você escolhe uma, aí você vai pegar uma e aí você pega as três. A próxima fase, que é a quarta fase, você vai pegar todas as pedrinhas. A quinta fase, você joga essa pra cima e passa o dedo no chão. Assim, ó. Você joga uma pedrinha e passa o dedo no chão. Você vai jogar as pedrinhas, escolheu uma pra você jogar e vai segurando na mão. Então, vai pegando e vai segurando na mão. Você vai jogar as pedrinhas, vai escolher uma pra você pegar. Você pegou uma e solta do lado. Pegou a outra e solta do lado. Pegou outra e solta. Pegou outra e solta. Aí, depois que você pegou todas, você vai e pega todas de uma vez. Esta foi a sexta fase. A oitava fase é essa daqui, ó. Você vai fazer assim, assim, com os dedos. Jogar por trás aqui. Joguei mal aqui. Você vai jogar por trás pra ficar aqui na frente. Vou jogar de novo. Você joga. Você escolhe uma. Pra você... O jogador, o oponente, vai escolher uma. Que vai ser o obstáculo, que é chamado no jogo de boa e obstáculo. Então, esta daqui que tem que ficar por último e ela tem que passar de uma vez só. E esta daqui, vou escolher pra ir passando as outras. Lembrando que eu não posso bater na que foi escolhido como obstáculo. E aqui, passa de uma vez. E aí, você joga por trás aqui. A nona fase é o que nós chamamos de bico de pato. Você vai pegar uma por uma. As pedrinhas assim, com esse formato da mão. A décima fase. Você vai jogar. Pegar todas as pedrinhas com as duas mãos. Jogar. Pegar com as costas aqui. E pegar de volta. Décima primeira fase. Você vai jogar as pedrinhas assim. Fechar ela mais ou menos assim. Que é a aranha. Que você vai colocar as pedrinhas entre os seus dedos. Assim. Não pode deixar cair. Caiu. É o próximo adversário. E aí, você tem que levantar a mão assim. Sem as pedrinhas caírem. Certo? A décima segunda fase. É. Aranha. Aranha. Deitada. Em pé. Você tem que passar cada pedrinha dessa. Entre os dedos. Que é mais difícil. Porque como a câmera está bem na frente aqui. Dificulta você jogar a pedrinha. Mais uma. Por uma. E a décima terceira fase. É o bico de papagaio. Ó. A mão formada assim. Você fecha a mão. E vai formar dois biquinhos embaixo aqui. Você joga. E pega. Desta forma. Joga. E pega desta forma. Todas as pedras na mão. Lembro que a gente tinha 22 fases. Mas as que eu lembro até aqui são. Décima quarta fase. Que é. A tesourinha. É um jogo muito bom. Para você. Brincar aí com seus filhos. E tirar um pouco da tecnologia. Beleza. Então está aí portanto. Cinco Maria. Brisque. Boli Boli. Pedrinhas. Tem vários nomes. E já diga qual o nome que você conhece. Aí na sua. Cidade. E na sua região. Bom galerinha. Então está aí. Vocês aprenderam o jogo das Cinco Marias. E já diga aí nos comentários. Como que é o nome aí. Na sua região. Na sua cidade. Como que vocês chamam. Esse joguinho aqui. Sei que também tem ele. As Sete Marias. Que jogam com Sete Pedrinhas. Esse. Eu não sei. Como que joga. Mas a gente vai estar. Tentando trazer aqui. Jogos antigos. Brincadeiras antigas. Para vocês. Relembrar. Ou para quem não conhece. Conhecer aí. As brincadeiras. De alguns tempos. Que já passaram. Mas que era muito bacana. Lembro que. No recreio da escola. O que a gente mais ouvia. É esse barulhinho aqui. Das pedrinhas batendo. E as crianças jogando aí. No saguão da escola. Aqui na minha região. Na minha cidade. Aqui. Nós conhecemos. Como o jogo de pedrinhas mesmo. Então. Não se esqueça de descer ali nos comentários. Deixar a sua opinião. O que você achou. Se você relembrou. Se você gostou. E se você vai brincar. É uma forma divertida. Que com apenas cinco pedrinhas. Você sai aí. Da tecnologia. E vai brincar. Entre seus amigos. E fazer a convivência. Fazer uma aproximação. Melhor. Então. Até o próximo vídeo. Pega essa onda. Terráqueo. Valeu. Fui. 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 Fui.